Música 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 Tá ligado? Aí quando ele me deu um shoot Eu não aguentei não Ele me deu um Eu já falei Porra que esse cara é forte Aí ele quis me dar outro Aí eu falei Não Me dá outro não Eu fiz double Eu fiz double Porque ele me deu um shoot na perna Eu falei não Agora não Quando ele me deu dois shoot na perna Eu já levantei Eu falei não esse cara vai me bater Música 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 Aí quando ele me deu o terceiro Música 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 Aí não tem como não Quando ele me deu o terceiro assim Eu já Putz esse cara quer me bater mesmo Ai meu Deus eu estou sem mana Música 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 Meu Deus do céu Mas ai continuando aqui a história Ele chegou pra mim e falou Qual é a pivete? Eu falei qual é? Aí ele falou Qual é nada rapaz Eu falei qual é nada o que? Aí ele chegou e me deu dois chutes No primeiro chute que ele me deu Eu já falei Estraia o animal Pera ai rapariga Eu estou falando a coisa aqui Desculpa pai Aí quando ele me deu o segundo chute Eu já porra Esse cara é forte mesmo Eu estou com ele não Eu já comecei a chorar já pai Aí Eu falei assim Não moço Calma Vou conversar com o negócio é difícil aqui E ele Não O negócio é fácil mesmo Tá ligado? É fácil Nós tem que se bater Aí eu falei Não pai Calma que isso Se bater o que? Não Nós tem que se bater Eu falei então tá bom Mano quando ele me deu o terceiro chute Eu já caí no chão já É Não teve como não Mas eu sou forte Eu só caí Só que entrou até o terceiro É Porque o primeiro Primeiro eu já falei Não Pô esse cara é forte também Mas o terceiro não tem como não É É Pai O cara falou assim Não É só ter o chute Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Não tá sério aí Tá sério Leve você troca aí Vou levar esse negócio aqui Mas aí no terceiro chute Eu falei Pô pai Me bate mais não Por favor Aí ele falou Não vou te bater sim Eu falei Não Não bate não Que estranho Eu estou morrendo Nossa senhora Eu explodi o cara aqui Sem querer P.F. mano P.F. mano P.F. Tá chegando Tá Tô chegando Tá tá Tô esperando aqui Até chegar essa minha vida Tá estranho Pai estranho Pai estranho Pô salão Eu tô levando um negocinho aqui Olha Pô mano Essa cara gosta de outra coisa Opa Sai do personagem P.F. mano P.F. mano É ter que falar igual banhano Pai P.F. Esse cara aqui ó Saulo ó Grava ele ó Tá gravando? Nossa Olha a vida dele Saulo P.F. mano 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 P.F. mano